Fala bonecas e bonecas do youtube aqui quem fala já tô vendo mais um vídeo E nesse vídeo né galera eu vou mostrar o app do canal né galera aqui né que eu se inscreva no meu canal Deixe o like FamíliaCraft né galera eu quero ver esse app aqui E galera o link dele tá aí na descrição, baixa aí, fique ligado né galera Aqui né galera, tudo que apareceu isso aqui, você vai apertar aqui no download No meu caso não, não apareceu isso no meu caso aqui, não começou a baixar o app Eu vou vir pra essa página aqui, vai esperar o app novo Daí fala assim, eu vou apertar em ok, que difícil No caso eu vou apertar em criar novo, eu vou apertar em criar novo, já vai começar a baixar daí Então galera, vai baixar aqui o app do canal O app elétrico galera, pra ficar ligado com tudo E vai dar pronto né galera O app elétrico E vai dar pronto né galera Esse foi um vídeo bem rápido né mesmo Então galera Falou Tchau 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 Tchau